Em dezembro de 2018, nós recebemos uma denúncia de que estaria havendo uma fraude no esquema de vistorias realizados aqui na Secretaria de Patrocínio. Iniciamos as investigações, verificamos que de fato estavam ocorrendo falsificações nos agendamentos das vistorias e, diante disso, nós solicitamos, representamos a mandada de busca e apreensão no escritório do investigado e cumprimos essa mandada de busca e apreensão na data de segunda-feira. Foram apreendidos cerca de 32 documentos falsos dentro do escritório. Verificamos que, de fato, estavam ocorrendo falsificações não somente nos agendamentos da vistoria, como também nos documentos de vistoria. Desde o início das investigações, nós iniciamos também a apuração do envolvimento de funcionários da Siretran e, já na fase quase que final dessa investigação, nós estamos certos que não havia envolvimento de nenhum funcionário da Siretran, que as falsificações, de fato, eram produzidas pelo despachante, desde a falsificação de agendamentos de vistoria até a carimbos de funcionários da Siretran e a própria assinatura desses funcionários. As falsificações, elas eram realizadas no documento de vistoria, falsificando o carimbos e a assinatura do vistoriador. Esse documento era remetido para a Siretran, como se original fosse, e emitido os documentos de 2019. É possível que algum carro que seja frutado, roubado, pode tenha passado por esse despachante, alguma coisa assim, tem em vista que não houve uma vistoria? Na verdade, a gente pode ter veículos clonados que possam ter sido passados por essa pseudo-vistoria. Podemos ter peças de veículos frutados, roubados, colocados em veículos que não foram de fato vistoriados, como temos carros, que foi um, já está até atendido, que não havia condições de continuar em circulação e que, na verdade, receberia o documento CRV 2019. E era somente o despachante, né? Há possível ter outros funcionários estranhos ouvidos? Nós apuramos, investigamos o envolvimento de funcionários com o esquema, já na fase quase final da investigação, nós temos a certeza que não havia o envolvimento dos funcionários exatamente pelo fato de que as assinaturas e o carimbo são falsificados, já foram periciados, de fato não foram emitidos pelos funcionários, pelos vistoriadores. E nós, até o presente momento, nós temos identificados um envolvido. Na sexta-feira, será feita uma correição da Ciretran de patrocínio, para verificação dos documentos dos demais despachantes da cidade, para verificar se não há outros envolvidos no esquema.